Hey hoteleiro, tudo bem? Eu sou Juvieira e esse é o canal dos Pedim. Por aqui a gente conversa sobre gestão hoteleira descomplicada. Nós vivemos uma realidade diferente, que requer que a gente tenha algumas posturas que não estávamos acostumados. O uso de máscara, por exemplo, que é muito comum nos países asiáticos, passou a ser uma realidade nossa também. E nesse vídeo eu vou te contar por que isso acontece e também trazer algumas dicas para lidar com aqueles hóspedes que se negam a utilizar a máscara aí no seu hotel. Mas antes de começar, já se inscreve nesse canal para a gente saber que você curte esse conteúdo. É de graça, é simples e vai nos ajudar. Bom, é uma recomendação dos órgãos de saúde que a gente utilize a máscara para a proteção de outras pessoas. Quando utilizamos, evita que o vírus passe para uma outra pessoa se estivermos portando ele. Então, a utilização da máscara faz com que a gente proteja a outra pessoa até mais do que a gente mesmo. Se todos utilizarmos, a tendência é que a proteção seja ainda maior. Mas a gente sabe que existem pessoas que resistem, que não querem utilizar a máscara, querem dar algum jeitinho para não colocar dentro do hotel. E lidar com essa situação, contornar uma situação assim de forma delicada, pode ser uma missão desafiadora. Então, a gente pensou em algumas formas de ajudar nessa questão. E neste caso, a gente pede que o hoteleiro dê um passo atrás, lá no pré-check-in desse hóspede. Deixando muito claro quais são as obrigações dentro do hotel, por que isso acontece, para que ele já chegue muito bem orientado. Se por algum motivo ele não concordar com as orientações, terá condições de voltar atrás ou de negociar com o hoteleiro alguma questão que possa ser negociada. Então, é interessante deixar claro quais são essas obrigações, em que lugares a máscara deve ser utilizada e por que isso é importante. Que, por sinal, tem a ver com a nossa segunda dica, né? Obrigar só por obrigar não vai ser o suficiente. E aqui é bacana deixar muito claro para o hóspede, por meio de orientações, das suas redes sociais, do próprio momento do pré-check-in, no check-in, por que é tão importante utilizar a máscara? Por que que ela vai nos proteger de problemas maiores? Então, se você explica esses efeitos, se você explica a importância para a saúde de todos, para a saúde coletiva, acaba sendo uma forma mais sutil de falar sobre a obrigatoriedade. E aí você pode fazer um pequeno folder explicativo, uma arte, um card que pode ser mandado para esse hóspede por e-mail, pelo WhatsApp, pelo seu canal de comunicação. Pode fazer também um pequeno vídeo explicativo e informativo sobre essa questão. Isso vai sensibilizar as pessoas com maior facilidade. Uma vez que o hóspede está no hotel e ainda assim ele resistir a utilizar a máscara, você deve dar autonomia para a sua equipe orientar e pedir que ele coloque. A todo e qualquer momento. Se a situação continuar complicada, então o hoteleiro precisa agir de uma forma um pouco mais enérgica, obrigando sim essa pessoa a utilizar ou até pedindo que ela deixe o hotel, se de fato não quiser ficar com a máscara dentro do meio de hospedagem. Já que esse hóspede foi avisado lá no pré-check-in, foi orientado, foi sensibilizado e mesmo assim ele continua resistente e sendo às vezes até agressivo com a equipe, não vale a pena gastar tanta energia com isso. Converse, oriente de forma clara, mas mantenha a palavra sobre a sua obrigação, porque a saúde das pessoas é que está em jogo nesse momento. E quando se fala em saúde, a gente não pode negligenciar essas questões que nos previnem, nos protegem. São pessoas que a gente tem que colocar em primeiro lugar. Esses são riscos evitáveis e são responsabilidade do hoteleiro. Você já passou por alguma situação assim? Deixe aqui nos comentários para a gente trocar uma ideia sobre o assunto. Espero que tenha ajudado. Até a próxima. Tchau!